Olá, eu sou a professora Fran, professora de Ciências da Rede Estadual de Ensino. Vim aqui para conversar com vocês hoje sobre um tema bem interessante. Para começar a aula, eu vou mostrar para vocês uma reportagem, uma notícia na verdade, para vocês darem uma olhadinha para a gente discutir junto sobre ela. Olha, aquecimento global pode eliminar 50% das praias do mundo até 2100. O problema representa um grande risco para as populações que vivem nas regiões costeiras. Então essa notícia, foi dada esse ano ainda, em 2020, está falando que as praias do mundo inteiro, metade delas podem desaparecer até 2100. Como que isso pode acontecer? O que está acontecendo no mundo que pode levar ao desaparecimento de muitas praias? A gente vai comentar sobre isso. E o tema de hoje, que é o que vai explicar o desaparecimento das praias, é a atmosfera. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela e falar a importância, as camadas, o que ela tem, o que interfere ela diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então vamos começar aqui falando sobre as camadas da atmosfera. A atmosfera, então, é toda a camada gasosa que envolve a Terra. Então o conjunto de todos os gases que estão em volta da Terra. A gente tem ali várias camadas, começando ali pela troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Para a gente, as duas camadas mais importantes é a troposfera, porque é a camada onde a gente fica, a camada que a gente tem contato, onde ocorrem os fenômenos climáticos, como chuvas, ventos. E também a estratosfera, porque a estratosfera tem uma camada muito importante para a gente, que é a camada de ozônio, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela também. Então tem todas essas camadas e para a gente, a gente vai focar um pouquinho melhor hoje na troposfera e na estratosfera. Então a atmosfera, a gente está vendo aquele gráfico de pizza ali, bem bonitinho, está mostrando que 78% dela é de nitrogênio. Então a maior parte da nossa atmosfera é nitrogênio. O ar que está em volta aqui é a maior parte dele. Só que a gente não consegue respirar o nitrogênio, a gente não consegue colocar o nitrogênio para dentro do nosso corpo, apesar dele ser o gás mais abundante da atmosfera. E ele é importante para a gente, ele faz parte da constituição de todos os seres vivos. Faz parte, por exemplo, ele é importante para sintetizar as proteínas dos nossos corpos e de todos os seres vivos. Se ele é tão importante e a gente não consegue respirar esse gás, como é que a gente faz para colocar ele para dentro do corpo? Ele só entra dentro do corpo de uma maneira, através da alimentação, através da cadeia alimentar, que a gente vai falar nas próximas aulas. Então o nitrogênio tem que lembrar que é o gás mais abundante, mas que a gente não consegue respirar ele e que ele faz parte da constituição do nosso corpo, entrando nele através da cadeia alimentar. O segundo gás mais abundante, que está em verdinho no gráfico ali, é o oxigênio. O oxigênio é muito importante para a gente. Todo mundo pensa no oxigênio e já lembra da respiração, porque a gente respira esse gás mesmo. Mas a gente vai falar das outras funções que ele tem também. E só 1% ali é de outros gases. Então a maior parte dos gases da atmosfera é nitrogênio e oxigênio. Vamos continuar aqui então. Como surgiu o oxigênio na Terra? Ciência busca pistas sobre eventos-chave. Então aqui, gente, é importante a gente saber que nem sempre a atmosfera foi igual a ela é hoje. Nem sempre ela teve essa mesma constituição. A atmosfera da Terra primitiva não tinha oxigênio. Então a gente não conseguia respirar esse gás porque os seres vivos não tinham oxigênio disponível para eles. Então aqui, esse desenho, essa figura, está mostrando para a gente como é que foram os eventos de formação da Terra até a origem dos animais. Então está mostrando ali que a formação da Terra foi em cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Depois que a Terra se formou, quando a Terra se formou, não tinha nada do que a gente vê ela hoje. Não tinha nada do que a gente consegue visualizar nela hoje. Começou ali então, lá 3,9 bilhões de anos atrás, a formação das rochas mais antigas. Opa, a professora está falando errado aqui também. Então há 4,9 bilhões de anos, a gente teve a formação das primeiras rochas, que eram rochas vulcânicas. Então os vulcões estavam lá todo ativo, todo ativo, jogando lava para tudo quanto é lado. E é lava, gente, não é larva, tá? Larva é bicho, então o vulcão joga lava para fora. A lava, quando foi saindo, ela foi resfriando e foi formando as primeiras rochas. Ali cerca de 3,5 bilhões de anos, surgiu a primeira vida na Terra. Então a primeira forma de vida surgiu ali, mais ou menos nesse período. Só depois de um certo tempo ali, é que surgiram os primeiros seres vivos fotossintetizantes. Ou seja, aqueles seres vivos que produzem o próprio alimento através da luz do Sol. Então surgiram as primeiras formas de vida e só um certo tempo depois é que surgiram as formas de vida que fazem fotossíntese. Quando surgiram então essas primeiras formas de vida, passou um tempo, começou então a surgir os seres vivos que respiravam o oxigênio. Então vejam, os seres vivos que precisam do oxigênio para respirar, que a gente chama de seres vivos aeróbios, só surgiram muito tempo depois da origem da vida no planeta. Então a vida ali na Terra, no começo, não tinha oxigênio. Mudou a atmosfera terrestre ao longo da formação da Terra até os dias atuais. E provavelmente vai continuar mudando ainda, né? Depois ali está dizendo que surgiram os seres eucariontes, que são aqueles que tem uma célula que tem um núcleo, né? Que tem o DNA protegido no núcleo. E depois a origem dos animais, né? Então ali está uma régua do tempo mostrando o que aconteceu. Então uma perguntinha aqui, gente. Os primeiros seres vivos, eles respiravam? Não, né? Os primeiros seres vivos, eles eram anaeróbios. Ou seja, eles não utilizavam o oxigênio para respirar, para sobreviver. Os seres vivos que precisam do oxigênio, a gente chama de seres vivos aeróbios. E os que não precisam do oxigênio, a gente chama de seres vivos anaeróbios. Como é o caso de algumas bactérias que fazem fermentação em vez de fazer respiração. Mas isso é um tema para outra aula. Continuando aqui, gente. Aqui está mostrando, então, a importância do oxigênio. Que é o primeiro gás que a gente vai falar, então. Então a gente falou lá do nitrogênio. Que ele é importante para o nosso corpo, mas ele só consegue entrar através da alimentação. Agora a gente vai falar do oxigênio. Que para a gente é realmente um dos gases mais importantes. Estava dizendo, então, aqui, que o oxigênio, ele é formado pela fotossíntese. Então a fotossíntese, que é aquele processo em que a plantinha, ou outros seres que também fazem fotossíntese, pegam a luz do sol, a água, o gás carbônico, e usam tudo isso para formar o próprio alimento. E de sobra, elas ainda produzem o oxigênio que a gente usa na nossa respiração e que elas também usam na respiração delas. Então tem que lembrar lá que a plantinha, ela produz o oxigênio, não é para a gente. Ela produz para ela também. Ela produz para todos os seres vivos que respiram. Então ela não está produzindo especificamente para a gente. Aqui está mostrando um esqueminha, então, mostrando como é que funciona a fotossíntese. O que precisa e o que não precisa para acontecer. Então vamos tentar mudar a tela aqui, deixar a professora lembrar como é que faz, porque ainda estou aprendendo. Vamos ver. Não era essa. Vamos ver. A professora está aprendendo a mexer nisso aí. Então vamos ver. Aqui está mostrando para a gente como é que funciona a fotossíntese. Então vejam. A plantinha utiliza água, a luz do sol e o gás carbônico. Então ela precisa dessas três coisas para fazer a fotossíntese. Precisa da água, que as raízes absorvem para ela. Ela precisa da energia do sol, que vai bater lá nas folhas, lá nos cloroplastos, para acontecer esse processo. E também o gás carbônico. A gente não vai entrar em detalhes de cada fase da fotossíntese, mas é importante saber como ela acontece. E vejam o que ela produz. Além do alimento da planta, que não está aparecendo aqui, mas o alimento da planta para ela poder se manter, para ela poder sobreviver, e que a gente depois vai lá e aproveita muitas vezes, produz também o oxigênio. O oxigênio, então, ele é um resultado desse processo, um produto desse processo. Mas vamos ver aqui, gente. A gente tem, às vezes, a impressão de que o oxigênio se forma a partir do gás carbônico. Porque a gente olha o gás carbônico, ele tem o oxigênio aqui, tem o A2. E o oxigênio é formado por A2. Porém, não é assim que funciona. Como que é formado o oxigênio durante a fotossíntese? Vamos olhar aqui com mais cuidado. A gente está vendo aqui a folhinha, a luz do sol. A luz do sol, o que ela faz dentro da folha? A primeira coisa que ela faz dentro da folha, de importante, ela excita elétrons, que vocês vão estudar mais tarde. Quando ela excita elétrons, ela está produzindo energia. Então, a primeira coisa importante que a luz do sol faz na fotossíntese é a produção de energia. Ela, na verdade, ela transforma energia solar em energia química dentro da planta. Segunda coisa importante que a luz do sol faz na plantinha. Ela quebra a molécula de água. Então, ela quebra a molécula de água no meio. Quando ela quebra a molécula de água no meio, forma o oxigênio. Então, a cada duas moléculas de água, a gente tem o oxigênio formado. Então, o oxigênio da fotossíntese, ele não vem através do gás carbônico. Ele é formado a partir da quebra da molécula de água. Então, tem que tomar cuidado com isso. O gás carbônico, quando ele entra na planta, ele vai formar diretamente o alimento dela. O oxigênio da fotossíntese é formado, então, pela quebra da molécula de água. E essa quebra de molécula de água também vai ajudar na produção de energia para conseguir pegar esse gás carbônico que está no ar e colocar lá dentro da planta, formando o alimento dela. Vamos mudar a tela aqui de volta. Então, continuando lá, gente. Então, a primeira coisa importante do oxigênio, ele é formado pela fotossíntese através da quebra da molécula de água. Segunda coisa importante para a gente falar do oxigênio. Opa, aqui está mostrando, então, como é que ele é formado, né? O oxigênio, ele é importante para a respiração, é óbvio, né? Quando a gente pensa em oxigênio, a gente já pensa em respiração. Então, todos os seres vivos aeróbios, como a gente já falou, precisam do oxigênio para respirar, né? Como está mostrando a figura ali. Os anaeróbios são aqueles que não utilizam o oxigênio, eles não respiram. Então, oxigênio produzido na fotossíntese e utilizado na respiração dos seres aeróbios. Mais uma coisinha importante do oxigênio. Ele é um gás importante para combustão. A gente diz que o oxigênio, ele é comburente. Então, tudo para pegar fogo, né? Para a gente colocar fogo em alguma coisa, a gente precisa de três itens básicos. Primeiro, a gente precisa do combustível, que é o material que vai queimar. Que pode ser madeira, como está mostrando a figura. Pode ser papel, pode ser a gasolina. A gente precisa também de uma fonte de energia, de uma fonte que dê a faísca ali para pegar fogo, para entrar em combustão. Que pode ser a faísca do isqueiro, do fósforo. Mas a gente também precisa do oxigênio. De nada adianta para a gente ter lá o fósforo e ter a madeira ou papel para pegar fogo, se a gente não tiver o oxigênio. Porque só consegue pegar fogo, só consegue entrar em combustão, se tem o gás oxigênio. Se não tem o gás oxigênio, não pega fogo. Então, isso é bem importante também. Então, a gente já falou três coisas importantes do oxigênio. Ele é produzido na fotossíntese, pela quebra da molécula de água. Ele é utilizado na respiração dos seres aeróbios. E ele é um gás super importante para a combustão. Se não tem oxigênio, não pega fogo. Continuando. Aqui a gente cortou um pedacinho com a professora ali. Vamos mostrar lá. Vou mudar a forma aqui só para não cortar lá então. Forma a camada de ozônio. Então, tem uma quarta importância para o oxigênio. Ele é um gás que forma a camada de ozônio. Aqui a gente tem que lembrar assim, o oxigênio da nossa respiração é o O2. Então, tem duas moléculas de oxigênio, que é o oxigênio da nossa respiração, que é o oxigênio usado na combustão. A camada de ozônio, ele é um oxigênio, só que são três moléculas. É o O3. E a camada de ozônio, se ela estivesse aqui perto da gente, o O3, ele é tóxico. Ele não faz bem para a gente se a gente respirar ele. Porém, a camada de ozônio, como a gente falou, fica nas camadas mais altas, não fica aqui embaixo. Por conta disso, não faz mal para a gente, muito pelo contrário. Ajuda a vida aqui na Terra, ajuda a gente. Como? A camada de ozônio, vocês estão vendo no desenho aí, forma então uma camada protetora em volta da Terra. Protetora, ela protege a Terra do quê? Protege dos raios ultravioletas do Sol. Então, eu vou colocar aqui para vocês a imagem maior também. Vamos de volta aqui. Então, a gente está mostrando aqui a camada de ozônio. É uma camada que envolve o planeta Terra. Essa camada, então, vai proteger a Terra dos raios ultravioletas. Os raios ultravioletas do Sol, eles são nocivos, eles fazem mal. Eles são aqueles raios que causam queimadura. Quando a gente vai para a praia, não passa o protetor solar, que é importante passar. Então, quando a gente fica muito tempo no Sol e tem queimadura, é por causa dos raios ultravioletas. Só que a queimadura, quando a gente fica muito tempo no Sol, ainda é de menos, apesar de causar dor, de causar o sofrimento. O problema maior dos raios ultravioletas é que eles podem causar uma coisa pior, que é o câncer de pele. Então, os raios ultravioletas, UVA e UVB, quando a gente vai comprar protetor solar, quando vai para a praia, para a piscina, ou seja, vai ficar muito tempo no Sol, a gente vai comprar o protetor solar, está escrito lá. protege contra raios UVA e UVB. Cuidado que não é raios de UVA, tá, gente? É raios ultravioleta A e ultravioleta B. Então, esses raios, eles em contato com a nossa pele, eles vão causando mutações no nosso DNA e podem causar o câncer de pele. O câncer de pele, para tratamento, tem que fazer depois quimioterapia, radioterapia, é bem sofrido, então a gente tem que se cuidar. Uma das formas da gente se cuidar é passando o protetor solar. Então, toda vez que a gente vai sair no Sol, é importante usar protetor solar todos os dias, no rosto, nessa parte de ficar exposta. E quando a gente vai para a praia, tem que passar protetor solar no corpo inteiro, para evitar queimaduras e também evitar o câncer de pele. Porém, tem um outro jeito que é bem importante, para a gente ajudar a evitar o câncer de pele, que é proteger a camada de ozônio. O problema da camada de ozônio é que a gente não cuidou direito dela. A gente começou a usar algumas substâncias que interagem, que sobem lá, então, nas camadas mais altas da atmosfera, começaram a interagir com a camada de ozônio e começaram a formar buracos nela. Esses buracos, então, vão deixando a camada de ozônio cada vez mais fina e os raios não são filtrados direito. Eles chegam aqui na Terra mais fortes e aumentam a incidência dos casos de câncer de pele no mundo inteiro. Como é que aconteceu isso? Essas substâncias que interagem com a camada de ozônio, a gente chama de clorofluorocarbonitos, ou CFCs, que a gente abrevia. Então, esses CFCs, eles eram gases muito utilizados em aerosóis, sprays, e também em geladeira. Aquelas geladeiras mais antigas tinham gás que tinha os clorofluorocarbonitos. Então, os CFCs, quando eles eram liberados, ou no aerosol, ou da geladeira lá, por algum motivo, eles subiam até as camadas mais altas da atmosfera, reagiam com a camada de ozônio e iam criando esses buracos. Hoje em dia, esses CFCs, eles foram, digamos assim, que proibidos. Diminuiu bastante o uso desses gases. Então, a gente está recuperando aos poucos a camada de ozônio. Mas, mesmo assim, vai demorar muito tempo para que esse buraco foi formado, que é um buraco bem grande, inclusive, porque ele se fecha. E esses buracos acabam sendo concentrados, maior parte deles, nas calotas polares. Isso não quer dizer que a gente, aqui no Brasil, não sofra com isso. A gente sofre do mesmo jeito, porque não está sendo filtrado os raios solares do jeito que deveriam ser. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, lembrando, gente, camada de ozônio, a função dela é filtrar os raios ultravioletas do Sol. Então, a gente falou do oxigênio. O oxigênio, então, quatro coisinhas importantes para lembrar. Ele é formado pela fotossíntese, pela quebra do que mesmo? Pela quebra da molécula de água. Não pode esquecer. Ele é o gás da respiração. Todos os seres vivos aeróbicos, como a gente, respiram oxigênio. Terceira coisa importante. Ele é o gás da combustão. Se não tem oxigênio, não pega fogo, gente. E quarta coisa importante. Ele é o gás que forma a camada de ozônio, que é a camada protetora da Terra, que protege a Terra contra os raios ultravioletas. Então, oxigênio está ok. A gente já falou praticamente tudo que tinha de importante dele. Agora, a gente vai falar de um outro gás, que ele não é um dos mais abundantes da atmosfera, mas que é um gás que interfere diretamente na nossa vida e que tem um monte de coisa importante também, que é o gás carbônico. O gás carbônico, ou CO2, como vocês veem, está mostrando aqui no desenho, é o CO2. Geralmente, quando a gente pensa nele, a gente pensa em gás que a gente libera na respiração e pensa em poluição. Então, a gente pode liberar o gás carbônico na atmosfera de algumas maneiras. A gente vai dar alguns exemplos aqui. Então, primeira forma, respiração. Então, a gente respira. Quando a gente respira, a gente coloca o oxigênio para dentro. O oxigênio, então, vai ter as funções dele dentro do nosso corpo. E quando a gente joga para fora o ar, a gente está jogando o gás carbônico, o CO2. Então, ele é um gás que é o resultado final da nossa respiração. É o produto final da nossa respiração. A gente joga ele para fora. Porque ele é um gás que dentro do nosso corpo é tóxico, faz mal. Então, a gente tem que jogar ele para fora do corpo. Nosso corpo é inteligente e não fica com nada que faz mal para ele. Decomposição. Então, conforme os seres vivos vão morrendo, eles começam a liberar para a atmosfera o gás carbônico também. Então, vai saindo do corpo deles e eles vão liberando para a atmosfera também. Vulcanismo. Vulcanismo, atividade vulcânica, também libera uma quantidade grande de gás carbônico na atmosfera. Então, vejam que essas três primeiras coisas, respiração, decomposição e vulcanismo, são coisas naturais que acontecem na natureza que a gente não tem muito o que fazer. A gente vai continuar liberando o gás carbônico na atmosfera quando a gente respira. O vulcão, a gente não consegue acabar com a função dele ali, com a atividade dele, ele parar de jogar o gás carbônico na atmosfera. Muito menos fazer com que os animais, com que as plantas, com que todos os seres vivos deixem de morrer e entrarem em decomposição. Então, essas formas aqui, a gente não consegue alterar muita coisa nelas. Agora, essa última aqui é que é o problema. A queima de combustíveis fósseis, que está relacionado geralmente à poluição. Então, o que são combustíveis fósseis, para começar? São todos aqueles combustíveis que são formados a partir do resto de corpos de animais, de plantas, de seres vivos, que viveram há milhões de anos atrás e que viraram petróleo, que viraram carvão, que viraram essas coisas que a gente queima para ter energia. Então, por exemplo, quando a gente anda de carro, quando a gente anda de ônibus, o carro começa a soltar pelo escapamento aquela fumacinha, aquilo ali tem muito gás carbônico, porque a gente está queimando a gasolina, está queimando o petróleo. Então, isso forma gás carbônico. Assim como quando a gente queima lenha, quando queima papel, tudo isso também tem bastante compostos orgânicos ali que acabam ajudando a formação do gás carbônico. Então, o problema maior nosso na atualidade é a queima dos combustíveis fósseis. Porque praticamente tudo que a gente faz, mesmo que indiretamente, depende da queima de combustíveis fósseis. Seja para a gente se locomover de carro, de ônibus, de avião, seja para a gente se aquecer queimando lenha na fogueira, por exemplo. Tem fábricas, tem cidades inteiras que a energia deles, a energia elétrica deles vem através da energia térmica. Então, eles transformam a energia térmica, queimam lá carvão e outras coisas, para transformar em energia elétrica. Aqui no Brasil, a gente usa mais a energia que vem da energia da água, que é outra fonte de energia. Mas tem países que utilizam bastante queima de combustíveis fósseis para gerar energia elétrica. Então, essas queimas de combustíveis fósseis aumentam muito a concentração de gás carbônico na atmosfera. E isso, sim, traz problemas para a gente. Porque a gente vai alterando a constituição da atmosfera e a gente vai ver uma consequência direta do aumento do gás carbônico no ar. Aqui estou mostrando de volta a figurinha da fotossíntese. Qual que é a importância dessa figurinha? Mostrando que, agora, o gás carbônico é utilizado pela fotossíntese. Então, o CO2, o gás carbônico, ele precisa entrar dentro do corpo das plantas para que elas consigam produzir o próprio alimento. Então, o alimento das plantas depende, além da água, que a gente falou lá no slide anterior. E da luz solar, também da presença do gás carbônico. Então, as plantas, olha que interessante, elas sequestram o gás carbônico do ar. Então, elas ajudam a gente a controlar a quantidade de gás carbônico que está no ar, além de dar o oxigênio para a gente respirar. Então, planta, a gente é tudo de bom. Elas dão para a gente o oxigênio que a gente respira e elas ainda sequestram o gás carbônico que está no ar, colocam lá no corpo dela em forma de alimento, que a gente vai utilizar depois ainda. Então, a fotossíntese é um dos eventos mais maravilhosos que acontecem na Terra. Continuando aqui, gente, falando sobre o gás carbônico ainda. A gente tem, então, alterado muito a concentração desse gás na atmosfera. Como eu comentei com vocês, só o uso da queima dos combustíveis fósseis, seja para todas as funções que a gente usa, seja nas fábricas, nos carros, ou queima mesmo, desmatamento e queimadas, tudo isso vai gerar muito gás carbônico. E isso é um problemão, tá? As queimadas, como a gente viu bastante notícia mostrando as queimadas da Amazônia no passado, também é um grande problema, tá? É um duplo problema aí, vamos dizer assim. Primeiro, porque a gente está... Quando a gente faz uma queimada, a gente está... Aquele gás carbônico que a planta tinha sequestrado, aprisionado dentro do corpo dela, a gente libera novamente para a atmosfera. Então, a gente está liberando uma quantidade bem grande de gás carbônico na atmosfera. Outro problema, as plantas, elas sequestram o gás carbônico. Então, se você queimou a planta, ela liberou o gás carbônico que ela tinha sequestrado e já não tem mais aquela planta para sequestrar mais gás carbônico. Então, a gente cria um duplo problema aí, né? Aqui está mostrando como é que é o ciclo do gás carbônico. Vou mudar a tela aqui, só para poder mostrar para vocês. Vamos... Opa! Não é essa. Essa aqui. Então, lá, gente. O ciclo do gás carbônico. Acho que aqui fica melhor, né? A gente está mostrando aqui, então, que tem um ciclo. Como é que ele funciona? Está mostrando aqui, ó, que a respiração libera o gás carbônico no ar. As fábricas, automóveis em geral, liberam o gás carbônico no ar. O organismo que morreu está liberando o gás carbônico no ar. Combustido fóssil aqui também. Então, todos esses processos aqui estão liberando o gás carbônico no ar. Tá? A única forma de tirar o gás carbônico do ar é através da fotossíntese. Então, as plantas conseguem pegar todo esse gás carbônico, todos esses processos liberados no ar e aprisionar o corpo delas. Então, a fotossíntese é muito importante para a gente também por conta disso. Então, aqui está o ciclo mostrando como é que isso acontece. Vamos voltar lá. Vamos passar para o próximo slide. O gás carbônico, ele é o gás do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Então, para começar, gente. O efeito estufa, ele não é ruim para a gente. Ele é muito importante para a vida no planeta. Sem o efeito estufa, não ia ter boa parte das vidas que existem ou que já existiram nesse planeta hoje. Opa, a professora falou errado. Sem o gás carbônico, sem o efeito estufa, que o gás carbônico ajuda a produzir, não teria boa parte da vida existente no planeta. Ou daquelas que um dia já existiram e hoje não existem mais. Então, o efeito estufa é muito importante. Por quê? Porque o efeito estufa, ele mantém o calor na Terra. Tem que tomar cuidado para não confundir o efeito estufa com a camada de ozono. O efeito estufa também é uma camada que fica em volta da Terra. Uma camadinha aqui que está representada em azul para vocês. Só que essa camada, ela não tem a função de filtrar os raios do Sol. Essa camada tem outra função. Quem filtra os raios do Sol é a camada de ozono. O efeito estufa, ele segura parte do calor do Sol na Terra. Então, imagine. Durante o dia, o Sol está voltado para essa parte aqui, por exemplo, da Terra. Começa a incidir bastante os raios solares aqui. Está incidindo os raios solares. Uma parte desse calor bate aqui na Terra e volta. Reflete, volta lá para o Universo. Outra parte dele fica aprisionada aqui. Não consegue sair daqui da atmosfera e voltar lá para o resto do Universo. Esse calor que fica aprisionado aqui, ele é importante para manter a temperatura da Terra mais ou menos estável. Então, imagine. Se a gente não tivesse essa camada que faz o efeito estufa, o que aconteceria? Durante o dia, ia ser quente. Durante a noite, ia ser muito frio. Então, a oscilação de temperatura ia ser muito alta. A gente ia ter temperaturas altas durante o dia, temperaturas muito baixas durante a noite. Que é o que acontece, por exemplo, em Vênus. Vênus, durante o dia, é muito quente. Enquanto o Sol está incidindo diretamente naquela região de Vênus, é muito quente. A noite, como lá não tem essa camada do efeito estufa, é muito frio. Chega a menos 100 graus negativos, até mais que isso. Até menos que isso, vamos dizer assim. Então, a camada do efeito estufa, ele é importante para segurar parte do calor do Sol na Terra. E manter a temperatura da Terra numa temperatura ideal para a vida. Para todas as formas de vida, vamos dizer assim. Só que o problema é que como a gente tem aumentado muito a quantidade de gás carbônico que a gente está jogando na atmosfera o tempo todo, por conta de andar muito de carro, por conta das queimadas, por conta do desmatamento, que impede que as plantas consigam sequestrar o gás carbônico, essa camada está ficando cada vez mais grossa. Então, se essa camada ficar cada vez mais grossa, ela vai segurar mais calor do que ela deveria segurar. E é isso que está acontecendo no planeta. Essa camada está ficando cada vez mais grossa, cada vez mais grossa. E, em vez de segurar só aquele calorzinho bom para manter a temperatura na Terra, está segurando muito mais calor do que deveria. E isso tem consequências. E não é só o gás carbônico que ajuda no efeito estufa. Então, a gente está mostrando aí para vocês que tem o CO2, que é o gás carbônico, mas também tem o CH4, que é o gás metano. Então, o gás metano e o gás carbônico são os dois gases que mais interferem no efeito estufa. Então, vamos ver aqui, falando de volta bonitinho aqui, mostrando um outro desenho, falando do efeito estufa. Então, os raios do Sol incidem aqui na Terra, parte do calor volta para o universo, e parte dele fica preso aqui na camada do efeito estufa. Mantendo, então, a temperatura da Terra mais ou menos estável ali. Não fica tão frio durante a noite, por exemplo. O gás carbônico e o metano são os dois gases que mais interferem no efeito estufa. O metano a gente chama de CH4. O gás carbônico de CO2. O efeito estufa, como a gente já falou, é importante para manter a vida na Terra, porque ele mantém o planeta aquecido, porém, em excesso, ele é prejudicial. E por que ele é prejudicial? Vocês já sabem responder, mas vamos falar de coisas, uma coisa de cada vez. Então, primeiro aqui, gente, a gente está mostrando como é que a gente pode liberar esses gases na atmosfera, quais são as principais formas de liberação desses gases na atmosfera. Então, o gás carbônico, poluição em geral, seja por causa de fábrica, seja por causa de automóvel, qualquer tipo de poluição. E também aqui mostrando as queimadas. Então, queimada, como a gente já disse, faz com que, principalmente, os vegetais, as plantas, liberem na atmosfera o gás carbônico, que elas levaram um ano sequestrando da atmosfera. E outra forma de aumentar o efeito estufa é a criação de gado, principalmente. Por quê? Porque esses animais, que a gente chama de ruminantes, eles passam o dia todo comendo, né? Se ela lavar, ela está sempre mastigando. Então, o que acontece? Eles, por comerem o dia inteiro ali também, eles produzem muitos gases, que eles liberam, ou através do pum, ou através do arroto. Então, a gente chama carinhosamente o gás metano, que é o gás liberado por esses animais, quando eles têm essa flatulência, vamos dizer assim, a gente apelida o gás metano de pum de vaca, né? Porque é o gás liberado quando as vacas estão ali defecando, estão tendo flatulência, estão arrotando, então tudo isso está liberando muito metano na atmosfera. Então, a gente chama o metano, ele é conhecido popularmente também como gás pum de vaca. O metano, então, quanto mais a gente cria gado, para consumo de carne principalmente, quanto mais pasto a gente tem, quanto mais gado a gente tem, mais nesse gás o metano é liberado na atmosfera. Então, a gente vai aumentando também o efeito estufa. Então, vamos falar agora, que a gente já falou quais são os gases, já explicou o que é o efeito estufa, vamos falar quais são os problemas que causam o aumento do efeito estufa. Então, o primeiro problema, que é o mais óbvio, se você aumenta essa camada que segura o calor na Terra, você está aumentando o clima do planeta, aumentando a temperatura do planeta, desculpa. Então, você deixou essa camada mais grossa, essa camada do efeito estufa, então, começa a segurar mais calor do que deveria. Primeira coisa, segurou mais calor, aquecimento global. Então, a Terra está ficando mais quente, e isso está acontecendo. Vários estudos estão mostrando que a Terra está alterando muito a temperatura nos últimos anos, e todo ano aumenta um pouquinho. Segunda coisa, que também é consequência da primeira. Se a gente tem aquecimento global, o planeta vai ficando mais quente, vai acabar derretendo as geleiras dos polos. Então, aqui está mostrando essa imagem para vocês ali, começa a derreter a geleira. Coitado de quem depende da geleira. Aí vem uma terceira coisa, que também é consequência disso. Se a gente aumenta a temperatura do planeta, o aumento de temperatura causa derretimento das geleiras. O derretimento das geleiras, o que acontece? Gelo é água. Para onde vai essa água? Para os oceanos. Então, a gente aumenta o nível dos oceanos. Então, essa notícia aqui, já falando para a gente, notícia do ano passado, especialistas estimam aumento de até 2 metros no nível dos oceanos até 2100. Então, olha só, 2 metros é muita coisa. Então, até 2100, a gente vai ter 2 metros a mais de oceano. Por isso, daquela notícia que a gente falou no início da aula, que até 2100, que é a mesma data que está ali, a gente estima que metade das praias do planeta vão desaparecer, porque os oceanos vão invadir essas praias, como está mostrando essa figura aqui também. Então, aqui, o mar até invadiu, destruiu a rua aqui. Destruiu toda aquela... Está quase entrando dentro das casas. A gente tem, inclusive aqui em Matinhos, alguns locais, que acontece isso também. Então, o mar, ele começou a aumentar o nível do oceano. Essas praias, então, essa água tem que ir para algum lugar, ela acaba invadindo as praias. E pode ser que até 2100, a gente tenha só metade das praias que tem no planeta. O que é uma pena, porque eu, por exemplo, adoro praia. E não é só por isso também, né? A gente tem que pensar que tem vários animais, vários outros seres vivos que serão diretamente desafetados quando a gente altera todo esse ecossistema deles. Mas tem mais coisa, né? Como se já não bastasse. Aquecimento global, derretimento de geleira, aumento de nível de oceano, a gente ainda tem as mudanças climáticas. Então, tudo isso interfere no clima do planeta. Então, tem lugar onde tem seca. E era rio, por exemplo, né? A gente está vendo o barquinho aqui, já não tem nem água mais, virou seca. secou, alterou o rio ali, acabou com aquele ecossistema, com aquela população toda ali. Outros locais, chuva demais, enchente. Então, uma das causas da enchente também, chuva torrencial, fora de época, acaba acontecendo também. Aumenta a incidência de furacões, de fenômenos climáticos extremos. Então, a gente está alterando o clima do planeta. A gente tem local onde deveriam ser florestas que vão acabar virando desertos. Então, tudo isso vai alterando o clima do planeta no geral. Então, pode ser que a poluição esteja sendo causada só em determinado local e que seja uma outra ilhazinha lá, bem pequenininha, bonitinha, bem preservada e sem poluição. Mas, os gases do efeito estufa vão para a atmosfera no geral e acabam afetando o mundo inteiro. Mesmo essa ilha que não é poluída e que não emite gases do efeito estufa. E mais uma consequência direta de tudo isso, extinção das espécies. Aqui a gente está vendo quatro exemplos de espécies que estão sendo ameaçadas de extinção. Então, provavelmente, daqui a alguns anos, a gente ouça falar que uma ou outra foi extinta de verdade por conta das mudanças climáticas também. Não é só por causa disso, mas uma das principais causas são as mudanças climáticas. Então, por exemplo, o urs polar, está acabando com o habitat deles, eles dependem diretamente das geleiras. Então, acaba com as geleiras, eles não têm mais onde sobreviver direito. Quando você derrete geleira, você também acaba matando vários peixes, porque você altera a constituição da água, o pH da água, a salinidade da água, morrem os peixes que serviriam de alimento para o urs polar. Outro exemplo ali, o koala, o pinguim imperador, o lobo marinho. Então, todos esses animais estão sendo ameaçados. Foram uma infinidade de outros animais, de vegetais, de fungos, enfim, de outros seres vivos. Então, essas são as consequências diretas do efeito estufa. Então, a gente tem que cuidar com isso. Propriedades do ar. Então, até agora, a gente falou da constituição da atmosfera, falou brevemente ali das camadas da atmosfera, da importância do nitrogênio, do oxigênio, do gás carbônico, efeito estufa, camada de ozônio. Agora, a gente vai falar de algumas propriedades do ar. Então, propriedades do ar. O ar tem propriedades que são características dele. Então, vamos ver quais são essas características. Primeira característica, uma característica bem óbvia. Essa sala aqui, por exemplo, está cheia de ar, mas eu não estou enxergando o ar, porque ele é incolor. O ar não tem cor. Ele é inodoro, ele não tem cheiro, e ele é insípido, ou seja, ele também não tem gosto. Se você está em um local onde o ar tem cor, tem cheiro, ou tem gosto, é porque ele está bem poluído. Porque o ar, em geral, não tem cor, não tem cheiro, e não tem gosto. E aqui está mostrando dois copos, vocês estão enxergando aí, um com bastante água, outro com um pouco menos, e uma frasezinha aqui do lado, do Chico Buarque. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Então, o ar, ele está aqui, gente. A gente não está enxergando ele nesse copo, mas ele está ali dentro do copo. Então, o copo, ele não está meio cheio ou meio vazio. Ele está cheio de água e de ar. Então, vamos ver aqui. Essa característica que a gente acabou de falar aqui também, do copo meio cheio, meio vazio, que não existe, que ele vai estar sempre cheio, ou de uma coisa ou de outra, ou de líquido, no caso ali água, ou no outro copo de ar. Essa característica a gente também pode usar para falar da segunda propriedade. A segunda propriedade do ar é que ele tem massa, ou segunda e terceira, eu uso aqui, e ocupa espaço também. Então, a gente está vendo aqui um exemplo de duas bexigas, de uma bexiga. Primeiro, eu coloquei ela em uma balança e pesei ali. Ela vazia. Deu ali 0,1 gramas. Um exemplo bobinho só para vocês entenderem. Quando eu encho a bexiga e coloco de volta na balança, muda a massa que está mostrando aqui. Então, está mudando a massa. Isso significa que o ar, ele tem massa também. Eu consigo pesar o ar. Ele altera o número na balança ali. E ele ocupa lugar no espaço, que é óbvio. Ele está ocupando lugar na bexiga, por exemplo. Então, o ar, ele tem massa e ocupa lugar no espaço. Outra propriedade. Ele pode se expandir e comprimir. Então, eu consigo expandir e comprimir o ar. Um exemplo disso está aqui nessa serinha. Então, está mostrando um desenho com uma serinha, essa serinha está cheia de ar. Quando eu empurro o embolo da seringa, eu faço com que o ar, estou tampando com o dedo para não fugir o ar que está ali dentro. Então, quando eu empurro o embolo da seringa, eu estou espremer o ar, deixando ele apertadinho ali. Isso mostra que o ar, ele pode ser comprimido. Mas, se eu puxar novamente o embolo da seringa para trás, o ar vai ser expandido. Então, eu consigo fazer isso com o ar. Eu consigo comprimir o ar e expandir o ar. Então, outra propriedade importante. Próxima propriedade. O ar, ele exerce pressão. O que é exercer pressão? Um exemplo para a gente trabalhar com isso é a pressão atmosférica. Então, veja esse menininho aqui que ele está primeiro em São Paulo e tem o outro, vamos dizer, ou é o mesmo, em Santos. Santos é praia, é nível do mar. Zero metros, então. Então, a gente está mostrando aqui zero metros a nível do mar. A coluna de ar em cima da cabeça do Joãozinho aqui, é uma coluna bem maior. Tem muito mais ar em cima da cabeça dele do que se eu comparar em São Paulo, que é 860 metros de altitude. Então, tem menos ar em cima do Joãozinho aqui quando ele está em São Paulo. Então, quanto mais baixa a altitude, quanto mais perto da praia a gente está, porque a praia é sempre zero, zero metros, porque a praia é sempre zero de altitude, na maioria das vezes, pelo menos, a gente vê que tem mais ar em cima. Então, quanto mais ar, quanto maior essa coluna de ar em cima da nossa cabeça, mais pressão o ar está exercendo. Então, é como se ele estivesse apertando a gente lá embaixo. Então, quanto mais baixo a gente está, quanto menor a altitude, maior é a pressão do ar. Quanto maior a altitude, menor é a pressão do ar. Continuando aqui, gente. Se o ar não tem cor, é incolor, não tem cheiro, é inodoro, e não tem gosto, é insípido, como podemos provar que ele existe? Então, como que a gente pode provar que o ar existe mesmo? Que o ar está ali, e se eu não consigo ver, não consigo tocar, não consigo cheirar, não consigo nada disso? A gente tem algumas formas, alguns exemplos. Então, aqui nesse slide, está mostrando três exemplos clássicos da gente conseguir provar que o ar existe. Primeiro, o ar movimentando o moinho ali, o vento, o ar, está fazendo com que isso aconteça. A gente também consegue ver o balanço das árvores, mostrando que o ar está em movimento ali. Então, o vento é o ar em movimento. Quando a gente está percebendo o vento, por exemplo, essa nossa vaca estilosa aqui, está sentindo o vento nos cabelos, a gente está mostrando que ali tem ar, que é o vento, que é o ar em movimento. E também durante a nossa respiração. Então, se você coloca, por exemplo, a mão perto do nariz, na hora que você respira, quando você joga para fora, você sente o ar saindo, quentinho, inclusive. Então, aqui são três exemplos do que a gente pode provar que o ar existe mesmo, a gente não conseguindo pegar nele, mesmo a gente não conseguindo sentir o cheiro ou o gosto dele. Agora, a gente vai fazer um exercício aqui para poder treinar junto. Então, vamos dar um pouquinho até... Vamos ler junto lá, então. Entre os gases que compõem o ar, identifique. Letra A. O que está presente em maior quantidade. Então, qual que é o gás que é presente em maior quantidade na atmosfera? É o nitrogênio. A gente comentou que o nitrogênio faz parte de 78% da atmosfera. É o gás mais abundante, mas que a gente não consegue respirar. Letra B. O que é usado no processo de fotossíntese? Então, qual que é o gás que é utilizado no processo de fotossíntese? Aqui tem que tomar um cuidado, tá? Ele não está perguntando qual que é o gás formado pela fotossíntese. Ele está perguntando qual que é o gás utilizado. O gás utilizado pela fotossíntese é o gás carbônico. Então, o gás carbônico, a gente coloca ele para dentro do corpo, né? Desculpe, gente. Falei errado aqui. Então, vamos lá. De volta. O que é usado no processo de fotossíntese? O gás utilizado no processo de fotossíntese é o gás carbônico, não é o oxigênio. O oxigênio, ele é produzido pela fotossíntese, não é utilizado. Então, o gás carbônico é o que entra dentro do corpo da planta para ela poder fazer a fotossíntese produzindo o próprio alimento, tá? Letra C. O que é necessário para que um combustível pegue fogo? A gente falou que são necessários, que o gás necessário para que um combustível pegue fogo é o oxigênio. Se a gente não tem oxigênio, não tem queima de material, não tem combustão. Então, o oxigênio é muito importante para isso, tá? Então, número 1, a gente respondeu as três questões aqui, certinho, né? 2. A composição da atmosfera do planeta Vênus é apresentada no quadro ao lado. Então, vamos dar uma olhadinha no que está falando aqui no quadro. Então, está dizendo que lá em Vênus a gente tem o gás carbônico, 96,5%, e tem o gás nitrogênio, 3,5%. Então, a atmosfera de Vênus é bem diferente da atmosfera da Terra, né? Tem dois gases aqui, o gás carbônico e o nitrogênio. Continuando lá, então. Analise o quadro e faça o que se pede. Possuindo a para de madeiras e fósforos, um astronauta em uma missão espacial nesse planeta conseguiria acender uma fogueira? Justifique a sua resposta com base nos dados do quadro. Então, vamos começar lá. O que o astronauta tem lá com ele? Madeira e fósforo. Ele vai conseguir acender uma fogueira com esses dois materiais? Então, vamos lembrar lá o que é necessário para ter fogo. O oxigênio. A atmosfera de Vênus não tem oxigênio. Só tem gás carbônico e nitrogênio. Então, o astronauta vai ficar no escuro. Vai ficar com frio lá porque não tem como fazer fogo em Vênus porque não tem oxigênio, que é um gás comburente que precisa dele para pegar fogo. Próxima questão. Leia o trecho a seguir. É um gás incolor que forma uma fina camada na atmosfera e absorve os componentes nocivos da luz solar, conhecidos como raios ultravioleta B ou UVB, protegendo os seres humanos dos danos causados pelo Sol. Sobre o trecho a seguir, sobre o que o trecho a seguir está falando? Então, o que é isso? Essa camada que está protegendo a Terra dos raios ultravioleta. É a camada de ozônio, né? Então, o texto está falando da camada de ozônio, que é essa camadinha que tem em volta da Terra protegendo a Terra dos raios solares, tá? Próxima questão ali. Quais são os danos causados pelo Sol a que o texto se refere? Então, os danos causados pelo Sol, o principal deles para a gente, é o câncer de pele. Então, o câncer de pele é um dos danos causados pelos raios ultravioletas do Sol. Mas a gente também pode ter queimaduras solares, que são coisas graves também, tá? Próxima questão. As queimadas na Amazônia foram notícias ao longo de 2019. A gente ouviu falar muito disso, né? Esse ato criminoso prejudica não apenas a fauna brasileira, mas pode afetar animais do mundo inteiro, como, por exemplo, o urso polar. Justifique. E aí, tem aí uma notícia falando sobre as queimadas na Amazônia em 2019, né? Gente, como é que a queimada na Amazônia pode afetar o urso polar? Primeiro, vamos lembrar que não existe urso polar na Amazônia. O urso polar vive nas geleiras, em local frio. A Amazônia é quente, não tem nada a ver com o urso polar. Mas como que a queimada na Amazônia pode afetar o urso polar lá no polo? Isso pode afetar, gente, porque a queimada na Amazônia, vamos lembrar o que ela faz? Ela libera para a atmosfera o gás carbônico. E o gás carbônico é o gás do efeito estufa. O que o efeito estufa faz mesmo? Ele segura o calor na Terra. Então, se você está aumentando a quantidade de gás carbônico através da queimada na Amazônia, você está segurando mais calor na Terra do que deveria segurar. E esse calor vai derreter as geleiras lá onde o urso polar vive. Então, afeta, vai afetar o urso polar. Tá? Então, entenderam por quê? Vamos para a próxima questão aqui, então. o que podemos fazer para reduzir a emissão dos gases do efeito estufa? Para começar, não vamos mais queimar a Amazônia, né? Que a gente acabou de falar que gera gases do efeito estufa. Mas tem outras coisas. Então, vamos ver lá. Primeira coisa que a gente pode fazer. Vamos pensar no que cada um individualmente pode fazer. Porque tem coisas que não dependem da gente. Então, primeiro, usar meios de transporte menos poluentes. Por exemplo, bicicleta. Trabalhar de bicicleta, ir para a escola de bicicleta. Isso, a bicicleta não causa poluente, não causa poluição. Então, isso é muito importante para o planeta. Ou então, se não puder usar a bicicleta, usar um meio de transporte coletivo. Quando a gente anda de ônibus, o ônibus polui o ambiente? Ele lança gás carbônico na atmosfera? Sim. Porém, o ônibus cabe muito mais pessoas andando com aquela mesma poluição do que se cada um andar no seu carro. Individualmente. Poluindo o planeta muito mais. Segunda coisa que a gente pode fazer. Preservar a vegetação. Então, não desmatar, não tacar fogo, não fazer queimadas. Tudo isso é importante. E também, plantar árvores. Porque como a gente viu, as plantas, elas fazem fotossíntese e sequestram o gás carbônico do ar. E o gás carbônico é o gás de efeito estufa. Outra coisa, consumir e poluir menos. Consumir, quando a gente fala, a gente ia consumir qualquer coisa. porque tudo que a gente consome, seja comida, seja roupa, seja brinquedo, seja o que for, a gente precisa passar por uma fábrica que vai queimar combustível fóssil. Então, se a gente consome menos, a gente também está poluindo menos. Está ajudando a poluir menos o ambiente. E comer menos carne, porque como a gente falou, a criação de gás joga muito metano na atmosfera, que é um outro gás efeito estufa. Então, se a gente diminui o consumo de carne, a gente também diminui a quantidade de, a necessidade de criar tantos animais para consumo. Gente, o que a gente viu nessa aula, então? O que a gente estudou nessa aula até agora? Composição da atmosfera, falou lá dos gases mais abundantes, nitrogênio, oxigênio. As camadas da atmosfera, a gente falou rapidinho, falou da importância das camadas que estão mais próximas da gente. A importância do oxigênio, seja para respiração, para combustão, camada de ozônio produzido na fotossíntese, camada de ozônio que protege a Terra contra os raios ultravioletas do Sol, efeito estufa que é importantíssimo para a vida na Terra porque ele mantém o calor aqui na Terra, porém, em excesso, causa tudo isso que a gente viu de mal, seja lá aquecimento global, mudança climática, derretimento de geleira, desaparecimento de praias, e estudou um pouquinho também das propriedades do ar. Então, a gente conseguiu estudar tudo isso nessa aula. para ver se está tudo certo, vamos fazer um quiz aqui entre a gente, perguntando para ver se vocês conseguem responder. Então, número 1, o tan-tan-tan é o gás mais abundante da atmosfera, porém, só entra no nosso corpo pela tan-tan-tan. É importante para processos biológicos, como a fabricação de proteínas. Então, primeiro, qual que é o gás mais abundante? O nitrogênio, exatamente. Então, o nitrogênio. Então, só por essa, a gente já eliminou as outras questões. Ficou com a letra A. Como é que o nitrogênio entra no nosso corpo? Pela alimentação. Então, nitrogênio, alimentação. Número 2, a atmosfera é a parte líquida do planeta, a parte sólida do planeta, a parte gasosa do planeta, ou o conjunto das partes sólida, líquida e gasosa. Gente, a gente estudou o que nessa aula? A gente só falou de ar, a gente só falou da parte gasosa. Então, a atmosfera é toda a parte gasosa do planeta, tá? Não confundir com as outras. 3. Sobre a fotossíntese, pode-se afirmar que letra A produz oxigênio a partir do gás carbônico? Gente, vou pegar a água aqui rapidinho. Então, vamos lá. A fotossíntese produz oxigênio? Produz. Mas ela produz oxigênio a partir do gás carbônico? Não. A gente viu que o oxigênio da fotossíntese, ele é produzido a partir da quebra da molécula de água, não do gás carbônico. Então, letra A não pode ser. Letra B. Utiliza água, gás carbônico e luz para produzir o alimento da planta? Sim, é isso que a fotossíntese faz. Ela pega água, luz e gás carbônico para produzir o próprio alimento. Vamos ver por que as outras estão erradas. Utiliza oxigênio e energia para produzir água? A fotossíntese não produz água, gente. Ela consome água. E letra D. Produz gás carbônico a partir do oxigênio. A fotossíntese não produz gás carbônico. Quem produz gás carbônico é a respiração. Próxima. Qual a importância da camada de ozônio? Letra A. Segurar parte do calor na Terra mantendo a temperatura do planeta? Não. Quem faz isso é quem? O efeito estufa. A camada do efeito estufa. Os gases do efeito estufa. Não a camada de ozônio. Não pode confundir. Letra B. É nessa camada que ocorrem os fenômenos meteorológicos do planeta? Não tem nada a ver com fenômeno meteorológico. Letra C. Filtrar os raios UV do Sol evitando assim a incidência do câncer de pele? É essa, gente. Então, a camada de ozônio a função dela é filtrar os raios solares. Então, essa está certa. E vamos ver a letra D porque está errado. Impedir que os meteoros atravessem a atmosfera e colidam com o planeta. Isso quem faz a atmosfera como um todo. Não tem uma camada só. Cinco. Estamos quase acabando. Sexta noite acabou a luz na casa de Pedro. Maria, sua mãe, resolveu acender uma vela pois sabe que o filho tem medo de escuro. Pedro ficou com medo de dormir com a vela acesa e sem querer acabar colocando fogo na casa. Resolveu então colocar um copo sobre a vela para que o fogo não escapasse. Porém, pouco tempo depois a vela apagou. Qual a explicação correta para esse fato? Então, por que a vela apagou depois que o Pedro colocou o copo em cima dela? Letra A. A mãe de Pedro apagou a vela pois queria assustar o filho que é muito arteiro? Poderia até ser, né? Mas não foi isso, gente, né? Não acreditem. Não foi. Letra B. Pedro deve ter esbarrado no copo e apagado a vela sem querer? Poderia ter acontecido? Até poderia mas não é essa a explicação correta. É a explicação que a gente quer falando de ciências. Letra C. Tinha um fantasma na casa e ele não gostou do cheiro da vela. Gente, pode até ser que tenha um fantasma na casa mas também ele não vai apagar a vela. Então, sobrou para a gente a letra D. Acabou o oxigênio dentro do copo e o fogo precisa do oxigênio para se manter. Isso mesmo, né? A gente falou várias vezes que não mantém o fogo se não tiver o oxigênio. Então, quando o Pedro colocou o copo em cima ele limitou a quantidade de oxigênio que tinha naquele espaço quando acabou o oxigênio dentro do copo o fogo se apagou também. Seis. Não são considerados efeitos resultantes do aumento do efeito estufa. Letra A. Então, a gente quer o que não é resultado do efeito estufa. Letra A. Aquecimento global e aumento do nível dos oceanos essas duas coisas são resultados diretos do efeito estufa. Letra B. Mudança climática e buraco na camada de ozônio mudança climática é resultado do efeito estufa. Mas o buraco na camada de ozônio não. Buraco na camada de ozônio é outro gás que causa isso e não tem nada a ver com os gases do efeito estufa. Letra C. Derretimento de geleiras e extinção das espécies as duas são também e desaparecimento das praias e mudanças climáticas também são consequências. Então, aqui não é consequência é a letra B por causa do buraco na camada de ozônio. Sete. Qual a propriedade do ar permite encher um pneu de bicicleta? Então, como é que eu consigo encher um pneu de bicicleta? Letra A. É pela propriedade do ar não ter cor, cheiro ou gosto? Isso não tem nada a ver, né? Letra B. Ele pode ser comprimido? Letra C. O ar ocupa lugar no espaço ou letra D exerce pressão? O ar ocupa lugar no espaço, gente. Então, quando a gente enche o pneu de bicicleta, a gente está fazendo o ar ocupar aquele espaço do pneu. Então, letra C. Oito. Qual componente da atmosfera é essencial para a combustão? Para a queima de qualquer coisa? O oxigênio, né? A gente falou várias vezes sobre isso também. Nove. Está acabando, gente. O jogador de futebol saiu de Curitiba altitude 935 metros para jogar em La Paz 366... Olha, gente. Vou ler de volta. O jogador de futebol saiu de Curitiba altitude 935 metros para jogar em La Paz 3440 metros de altitude na Bolívia. Nas primeiras semanas, esse jogador apresentou algumas dificuldades respiratórias. O que se deve ao fato de que? Letra A. A pressão atmosférica dos dois países é a mesma? Não é, né? A gente comentou que quanto mais alto, menor a pressão atmosférica. Então, em La Paz, que é muito mais alto do que aqui em Curitiba, a pressão atmosférica é menor. E se a pressão atmosférica é menor, gente, tem menos ar em cima da cabeça do jogador lá em cima. Então, ele tem dificuldade para respirar mesmo. Porque se tem menos ar disponível, ele tem que se esforçar mais para conseguir respirar. Tá? Letra B. A pressão atmosférica de Curitiba é maior do que La Paz? Isso é verdade, né? Como Curitiba está mais baixo do que La Paz, tem uma camada de ar muito maior em cima da cabeça do jogador quando ele está aqui em Curitiba do que quando ele está em La Paz. Então, ele respira com mais facilidade aqui do que lá. Então, letra C. A atmosfera de Curitiba de ser menos que a La Paz, nada a ver. E letra D. Provavelmente, o jogador viajou doente. Também não, gente. Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na próxima aula. Façam os exercícios com carinho, com cuidado e a gente vai conversando. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau!